Forró Real, Felipão e Forró Moral, Banda Líbano, balancear, moleca sem vergonha, cariciar, doze valdantas, saborear, garbiões do forró, banda esquema, todas juntas numa soqueta, entrega do troféu Forró Bodó, destaques do ano, dia vinte e um de dezembro, no Clube do Vaqueiro, na abertura oficial das férias, ingressos à venda, nas farmácias Pague Menos. Você não vai ter ele, vai? Apoio Cultural, Assembleia Legislativa do Ceará. Segunda do Papo com Zenir, uma explosão de ofertas. Nesta segunda, Zenir tem um presentão de Natal pra você. DVD sem postiva com karaokê e MP3, ou esta TV Filco de catorze polegadas com controle, um dos dois. Você escolhe, de quatrocentos e oitenta e nove, por duzentos e oitenta e nove à vista, ou em doze de trinta e dois e noventa, sem entrada. Corra e escolha o seu. É só nesta segunda, na Zenir, o melhor está aqui. A Coel se implementou a eficiência energética em alguns dos principais hospitais públicos de Fortaleza. Com isso, levou modernidade, conforto e economia de energia, contribuindo para a saúde da nossa gente. Coel se, companhia energética do Ceará. Atenção para a última chamada. Só quem tem poder de negociação, faz o Natal mais barato do Brasil. Natal insinuante. É agora. Liquidificadores, ferros a vapor ou exprimidores de frutas. A partir de vinte e nove e noventa cada. Batedelhas ou sanduícheiras elétricas, só quarenta e nove e noventa cada. Rádio gravador portátil, com CD e garantia Philips. Só três sem juros de quarenta e três e trinta. É a última chamada. Natal insinuante. A hora é agora. Natal insinuante. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Com o coordenador da campanha nacional Meninos de Rua, Fora das Ruas, Bernardo Rosemeyer e com a gerente do Viver Cidadania da FUCI, Priscila Joca, sobre direitos das crianças e dos adolescentes.